Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguem a visão. O bagulho é o seguinte, sai um som aqui, tá ligado? No canal Kang Produções, do Gui Ponte, meu próprio chefe. Vamos ver como é que tá esse bagulho. Tá em Deus. Guilherme, meu funcionário favorito. Tava olhando o teu Facebook e vi que tu tá mexendo com essas paradas de hip hop. Eu também adoro hip hop. Tempos atrás eu fui num club lá em Miami e tirei uma foto com o Flor Ryder. E eu usei aquela palavra com ele, quase apanhei dele. E não espalha. Mas eu te amei aqui, Guilherme, pra gente falar de uma coisa muito importante, que é a sua carreira. Tu tem que fazer uma escolha, Guilherme. Ou tu segue com esse sonho adolescente de música, ou tu segue aqui na nossa empresa. Somos a 63ª maior empresa de contabilidade da região metropolitana de Curitiba. Eu ralei muito pra chegar onde eu cheguei, Guilherme. Eu vim de London com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu só tinha o Honda Civic, o Fred e o Mattel, o Diploma de Cambridge e a influência do meu pai. E só eu levantei esse império aqui do zero. E hoje onde é que eu vou fazer? Tem que fazer uma escolha, Guilherme. Escolha com sabedoria. Agora, puxa mais um cafezinho lá pra mim, por favor. Sai do zero, pô. Tomando teu cu. Sai fora. Só tinha o Civic, o Fred. A referência do meu pai. Fala. Passei no RHP de minha conta. Como que aguentei me contar. Vivia só levando pronta. Aí, parcial, eu vou pro estúdio fazer gana. A resposta me chama. A gravata não me engana. Como última é a mano, eu só quero sossego. Vou fazer do rap meu emprego. Vou fazer de mim o meu chefe. Como última é a mano, eu só quero sossego. Vou fazer do rap meu emprego, vou fazer de mim o meu chefe Ai chefe não dá mais, tô perdendo minha paz Tô deixando para trás, meu estresse tá demais Meus dias tão todos iguais, minha mente não sabe o que faz Sorrisos não saíram mais, me demiti, vá Tirei minha gravata, quase me enforquei, rasguei minha CT Vou fazer o que sei, diferente do tempo me valorizem Com o rap casei, por tudo passei, me focalizei Trampa com o que amo, uma vida de rei Se gosta faz bem, o dinheiro vem, usa as forças que cê tem Roupa social mano, maltrata, mal prisão mental Te fazer planilha, chefe me cobrando sem ter feito nada Sua papelada, vou jogar pra cima, toda rima escrita vai ser bem bolada Cada som lançado vai me encher de ouro, todo ouro ganho é compartilhado Com quem tava junto em tempo de choro Passei no RH, pedi minha meta É reto Como que aguentei me conta, vivia só levando pra um carro Aí passão eu vou pro estúdio fazer cana A responsa me chama, a gravata não me engana Como o Tim Maia Mano, eu só quero sossego Vou fazer do rap meu emprego, vou fazer de mim o meu chefe Como o Tim Maia Mano, eu só quero sossego Vou fazer do rap meu emprego, vou fazer de mim o meu chefe Ai chefe não dá mais, tô perdendo minha paz Tô deixando para trás, meu estresse tá demais Meus dias tão todos iguais, minha mente não sabe o que faz Sorrisos não saíram mais, me demitivassem Tirei minha gravata, quase me forquei Asguei minha CT, vou fazer o que sei Diferente do trampo, me valorizem Uh, uh, com o rap cacei Por tudo passei, me focar e sem Trampa com o que amo, uma vida de rir Se gosta faz bem, o dinheiro vem Usa as forças que cê tem Roupa social, mano, maltrata Mó prisão mental, te fazer planilha Chefe me cobrando sem ter feito nada Sua papelada vou jogar pra cima Toda rima escrita vai ser bem bolada Cada som lançado vai me encher de ouro Todo ouro ganho é compartilhado Com quem tava junto em tempo de choro Passei no RH, pedi minha conta Como que aguentei, me conta Vivia só levando pronta Aípa, então eu vou pro estúdio fazer grana A responsa me chama A gravata não me engana Como o Team Maya, mano, eu só quero sossego Vou fazer do rap meu emprego Vou fazer de mim o meu chefe Como o Team Maya, mano, eu só quero sossego Vou fazer do rap meu emprego Vou fazer de mim o meu chefe Ai, mosca brotaram pra fazer meu som Vou fazer de mim o meu chefe Máximo respeito eu mando no Gpoint, tá ligado? Aí o bagulho é o seguinte Mandou o chefe pra... Mandou ele tomar na orelha E falou, não quero saber mais de nada Agora eu vou fazer rap E você vai tomar É isso aí, Gpoint Tá ligado, mano? Vamo viver de rap Porque ficar trabalhando pros outros Máximo respeito, tá ligado? Vejam o som, tá ligado? Tá no Kang Produções Veja o que vocês acharam Johnny MC, tamo junto Take...